oi pessoal bem-vindo a todos aqui mas caso você não é inscrito aproveita inscrever e ativar o seu sininho da inflação ainda vamos seguir em frente e sou venho aqui para avos e apresentar que ainda neste domingo quando for continuamente às 19 horas iremos apresentar o programa show de humor onde vamos trazer muitas novidades e também vou contar a minha história aqui no canal mas caso você não me seguiu vai diretamente agora no YouTube acesso a nossa TV Nacional Mose ele também pode inscrever-se aí e ativar suas notificações por deixar também o seu like acerca do vídeo que vai encontrar lá porque aqui estamos para trazer novidades e mostrar os talentos de Tete ao mundo dizer que Tete também é Moçambique já estamos cansados de passar da vergonha então vamos nos orgulhar daquilo que é nosso então o meu melhor objetivo é demonstrar o mundo que Tete também é Moçambique é mostrar e portanto os nossos talentos por mais não ter condições também se caso você queira apoiar a mim quer apoiar o nosso canal e para ter maior desenvolvimento para botões melhores coisas também melhor qualidade pode também me apoiar através dos seguintes números que aparece aí na tela pode me apoiar se cada vez que divulgar os seus produtos estão divulgam conosco porque nós estamos por isso estamos a divulgar uma semana grátis para ver depois vamos combinar contrato meu querido irmão não perca o tempo porque nós estamos a trabalhar nós somos TV do futuro nós estamos a trabalhar para melhor futuro dos moçambicanos melhor futuro da província de Tete esse é o único canal que vai liderar que vai muitos que vai fazer muito sucesso por mais as pessoas despreza e humilha porque nós iremos trazer muitas novidades nossos talentos iremos mostrar aqui no canal então até o próximo vídeo eu irei trazer mais novidades bons conteúdo que vocês gostam tanto não se esqueceram de me seguir no canal e também nós temos também o nosso canal no Facebook TV Nacional o nosso site www.tvnacional.mz.com então pode nos seguir o nosso email moifernal33gmail.com pode também enviar a sua música claro também o cantor pode divulgare a sua música conosco até para o próximo vídeo eu irei trazer mais novidades aqui no canal tchau